Vou botar no mínimo, tá, galera? Porque se um dia eu perder o vídeo, essa é a culpa da Mara. Vou dizer aqui também o volume. Não tem música. Tem sim, tem um mundo fundo. Isso aí pode ter problemas. Você ouvindo aquilo? Abaixa o som do jogo. João, seu frouxe! É o Ugly! Corre! Corre pra onde, pra onde, pra onde? Você só vazou, velho. Já saiu na hora da saída, ela. E aí, galera, beleza? Aqui é o ArtMase, pessoal, mais um vídeo. Hoje é o Moquês. Estamos aqui na fábrica do Playtime. Tudo bem, Moquês? Como você está? João, olha como eu me mexo, ó. Como? Olha isso. Parece que meu corpo vai depois. Olha como eu me mexo. Minha cabeça fica, ó. Uá! Faz um tempo desde que eu visitei esse lugar. João, eu joguei esse jogo. Jogou? Joguei. O jogo, jogo, jogo? Ou o jogo do rolou? O jogo, jogo, jogo. Esse lugar me traz as minhas... Me traz as minhas memórias. Eu sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu vou deixar você adivinha. Nós estamos aqui pra encontrar a Flo. Que Flo, Mara? A Flo, João. Temos que encontrar a Flo. Você sabe a história? Não. Você quer que eu te conte? Alguém pegou a fita verde e precisamos colocar dentro da TV. Alguém precisa pegar. Vamos encontrar a fita verde. A fita verde tá bem em cima da bancada ali. Boa, boa. Vou pegar. Abriu? Pode botar a música? Eu quero jogar um jogo. Pode. Ele falou isso e eu quero pegar game? Eu não vi. Não, é óbvio que não. Isso aqui é o segurança da fábrica falando sobre a segurança. Ah, tá. Eu ouvi da segurança da fábrica. Falando que a gente tá invadindo a fábrica, entendeu? Entendi. Ainda pra onde? Pra cá? Segurança? A ideia é a gente entrar na segurança. Tá, mas eu acho que a porta ali abriu então, né? Não abriu não. O que eu passei? Tá fechado. Tá fechado, né? Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Meu, você venha comigo a grande barata. Tá, tá, tá. A banha de barata. Precisamos entrar na segurança. Só que pra entrar na segurança, precisamos de códigos, de cores. Código, de cores, de cores. Mas não tem como clicar de longe. Não tem como clicar de longe. É, porque a gente tá ouvindo um cara da fita ali. Então a gente só pode ir no gift shop. Ele tá falando do cara da fita? Tá. Tô ignorando, porque eu tô sem som. Porque senão... Muito bem. O vídeo sai do ar. E é marado que eu troco uma coisa aqui? Não é aqui que a gente tem que encontrar. É lá. O modo de chegar, de passar. Tá, sala de segurança. Vamos lá. Vá. Ok. Qual como? Você quer que eu te diga mesmo? Você sabe? Óbvio que eu sei. Manda, 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 manda. Siga, me siga. Mas me explica como você sabe, tá? Eu quero saber. É isso que eu vou fazer. Venha comigo, venha comigo. Vamo lá, vamo lá. Essa sala fala qual é o código da porta de lá, João. O número dos itens. Não. Ah, tá. O trezinho em cima. Verde, rosa, maria e vermelho. Ai, Mara, eu sou uma gênia. Vamos, vamos, João. Verde, rosa, maria e vermelho. Vamos acabar com o papo. Verde, rosa, maria e vermelho. Mas você sabe a história do porquê que a gente tá aqui? A flor rosa, né? Mas não só isso. Pessoas costumavam trabalhar aqui. Vou botar o código. Pera aí. Deixa eu botar. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Abriu. Boa, boa. Nós encontramos o que? A fita? O que? A porta abriu, a porta abriu. Por que aquilo ali no fim? É o Poppy. Ele tem um nome, pô. Não é Poppy não, o nome dele não. É o Ugly Glugly. É isso aí. É o Ugly Glugly, alguma coisa assim. Ali, ó, tá o nome. O Ugly Rugly. Tá ali na caixa, ó. Ó, ó, ali. É o Ugly Glugly. Ugly, Ugly. Tem alguma coisa aqui? Ugly, 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 Ugly. Vambora, vambora. Vamos ver o que tem lá. Glugly, Glugly. Rugly, Ugly. Robin Hood. Tem Robin Hood. Rugly, Rugly. Meu irmão, essa fábrica tá cheia de barato, né? Essa daqui, mano. É, para, para. Essa é uma barata. Olá, o Ugly, Ugly. Olá, o Ugly, 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 Ugly. Tudo bem, nós precisamos abrir a portão com a mão azul. Ah, a mão azul. Tá bom. Ai, tia, a mão azul. A mão azul é do Ugly, Ugly. A mão dele é azul. Vai dar uma mãozada então aqui. Tem a cafeteria aqui do lado. Ih, essa parte aqui não tem não, hein. Ih, não zerou. O Mara tá com a cafeteria aqui, não tem autos dadas. Jota. O que você tá fazendo? Cadê você? Eu vim na cafeteria sozinho, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, que é muito grande. Tô no meio aqui, eu não saí daqui? Hã? Tô no meio com o Ugly, Ugly. Vai, Mara, tô aqui. Vem cá, vai naquela sala ali. Deixa eu dar umas travadas, mas tá de boa, né? Vai no teste ali. Aonde? Na esquerda ali, ó. Eu vou do lado que eu tô com medo. Jota, eu acho que eu encontrei a mão azul sem querer. Mara, eu liguei aqui a energia. Foi tudo? Não sei. Mara, por que tem o Ugly, Ugly aqui com a mão machucada? Damn. E agora, o que vamos fazer? Mara, ele perdeu a mão, Mara. Era a mão dele que a gente ia achar. Ugly, Ugly, ele tem a chave. Ugly, Ugly, ele tem a chave. Vambora, vambora. Oxi, pacu, Mara. Pena que eu não sou uma barata voadora, né? É, né? Podia ser, né? Podia ser. Só em Hobbes. Não nesse, mas no escape lá. Exatamente. Vem a mim, você não é bom de pacu, não? Oxi, passei aqui, tô à frente. Pulou na minha cabeça. Peguei a chave! Oxi, você que falou? Peguei a chave! João. Abre a sala de energia, tudo bem. Tô vendo sua bunda aqui. Tô vendo minha bunda também. Quem vai? Vamos constar a eletricidade. O Ugly, Ugly, Ugly é do mal. Jota, calma aí. Vamos correr e encontrar o painel. Pode ativar, meu amigo. Galera, eu não lembro deste lugar aqui. Pai, não disse, é medroso. Pai, não disse, é uma galinha. João, deixa esse barulho. Vou não, vou não, vou não. Vai você. Bora, vambora. Vai você, eu não vou não. Isso é muito da galinha, velho. Ugly, Ugly. Jota, ativa o som do jogo. Isso é tudo cagada. O que é o painel? Encontrei. Tá com medo de quê, pô? Dá nem medo isso aqui. Vamos sair agora, abrir a porta ali da mão. Medo de quê, Mara? Esse mapa dá nem medo. Vamos lá. Tendo embora, viu? Eu não sei. Vamos apenas continuar, meu irmão. Nessa hora aqui, ó. Vazado, vazado. É aqui a porta com a mão. A gente tem que se valorizar. Olha, até o meu irmão falou básico. Até o vosso responder aqui. Menino, menino. Não, vou conversar agora no meu vídeo, não. Vou conversar no vídeo do João. É, agora a gente virou... Teste, teste não, né, amor? Continue a pesquisa. Teatro. Não dá pra gente pressar a mão azul, não? Dá não, é. Não precisa me encontrar a flor, né? João, eu tô indo. Tô indo, então. Que beleza. Relaxa, porra, ela tá de boa. Relaxa. Vai, você na frente. Você não tá com som. Eu também, não tô com medo, não. Você não tá com som, eu tô. Pra cá, pra cá. Mara. Ui, o bicho caiu. Que susto. Oh, não, ele está boa. Você tá sem som. Mara, é porque meu PC, galera. Ele tá com problema de áudio, tá ligado? Porque ele só consegue gravar o da Mara. Mentiroso, bote o som. Ele tá com o da Mara, tá? Nós sabemos. Bote o som. Quem fez isso aí, deve estar por perto. Então, vamos ter que ter cuidado. Achar uma fita amarela. Eu não acho que o Googly deve estar por perto. Desgraçado, sem som. Amarela, bota aqui na caixa amarela. Tem que achar ela. Olha, é o Googly. A bota fechou. Bem, ele foi embora. Eu tô com ódio que você tá sem som. Tá, encontrei a bateria vermelha. Encontrei. O Googly. Abrimos ali, Mara. Podem sair por ali. Bote o som. Calma, me dá um segundo. Bora, Mara, é agora. É, se pira botar o som, né? Vou botar no mínimo, tá, galera? Porque se um dia eu perder o vídeo, essa é a culpa da Mara. Vou dizer que tem o meu volume. Não tem música. Tem sim, tem um mundo fundo. Isso aí pode ter problemas. Mentiroso. Mano, tem gente perdendo o canal, velho. Você é mentira. Você só não quer se assustar. Mano, tem gente perdendo o canal por causa de música. Você é mentira. Não, voz, cara. Mara, o Googly tá no final do corredor ali. Eu tô vendo ali. Eu vou tirar o som também, já que ele tá sem som. Eu tô com sono, irmão. Botei. Mara, tem um canal no final do corredor. Cai tu? Mas é pra virar pra esquerda. Mas tem dois caminhos pra esquerda. Tem aquilo ali também, aqui. Esse aqui, esse aqui. Beleza? Então vou contigo. Aqui tem cara de caminho certo. Tá bom, tô indo contigo. Seu bom recuperou. A fábrica de brinquedos. Não se preocupe, galera. Eu não acho que essa parte... Eu conheço essa parte. Alguém tem que ligar a energia. Ué, vamos lá. Você tá com tanto medo, mano. Por que eu sei o que vem depois daqui? O que é tão brother? Ué, aqui é a energia aqui, não? Tem que ligar aí em cima e descer aqui e clicar no botão. Tá, mas aqui não tô conseguindo ligar, não. Por que não? Não consigo abrir aqui o negócio. Peraí. Ah, em outro lugar. Tá, liguei. O patinho ligou. Ah, de boa, né? De boa. De boa. Então, vou descer aí. Tá fazendo patinho ali, ó. O patinho. Mara, tu tá peidando por quê? Tô peidando. Você ouvindo aquilo? Abaixa o som do jogo. João, seu frouxo. É o Ugly. Corre! Corre pra onde? Pra onde? Pra onde? Não. Você só vazou, velho. Já saiu na saída dela. Eu tava de cara na saída. Ela saiu um pouco. Pra onde, Mara? Foi por aí que a gente veio, viu? Sai daí, João, que ele vai vir. Você ouviu aquilo? João, ele vai vir. É o labirinto. Oh, não. De novo. Corre! Direita. Vou te seguir. Se eu morrer, eu morro junto. Meu Deus. Olha pra trás. Tô vendo só tu. Tá tudo bem, tá tudo bem. É porque eu deixo os gráficos no mínimo. Será que tem a ver com isso? Será que é essa saída? Melhor os gráficos aqui. Ai! Caiu! Ele morreu. Tá tudo bem. Agora estamos seguros. Ele morreu mesmo? Ele morreu? Morreu. Sim, finalmente. Afrou, João. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Afrou. Eu pensei que a gente fosse morrer. Cadê a flor? Afrou, afrou, afrou. 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 Nós conseguimos. O que que tem afrou, Mara? Não sei. Acabou o episódio aqui. Eu também não sei o que que é a flor. Vamos pegar a flor. Eu vou pegar. Capítulo 1 concluído. A flor. Tem um bonequinho. E acabou. A bonequinha não sabe brincar. É essa aventura? É. No jogo também assim? É. E é igual? Muito parecido com o jogo? É bem parecido. Só que o jogo dá mais susto. Ah, isso aqui não deu muito susto, tá ligado, galera? Óbvio que você tava sem som. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Gostou o seu like aí embaixo. Começou o meu canal. Amo o Casey muito cagona, galera. Então é isso. Valeu, beijos. Beijos até. Valeu, beijos.